Com um convidado, o tema 91 milhões de brasileiros deixaram de pagar ao menos uma conta em abril. Esse dado é do Instituto Locomotiva. Para discutir esses números, essa situação, está conosco o consultor jurídico doutor Francisco Arrigue. Doutor, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo com a Jovem Pan. Bom dia, Adriana. É um prazer muito grande estar com vocês. Estou inteiramente à disposição para discutirmos. Prazer nosso. Muito obrigada. Doutor, esse número de 91 milhões de brasileiros sem pagar pelo menos uma conta desde abril é o equivalente a 58% da população adulta. Tem bastante gente nesse momento realmente delicado. Como esse índice impacta ainda mais a economia atualmente? Impacta muito porque, na verdade, as pessoas estão recebendo menos valores, porque alguns governos estaduais não estão pagando em dia os salários. Há uma redução de salários normal em função da MP936, que é uma realidade. As empresas foram obrigadas a fazer isso para conseguir manter os empregos. Com isso, as pessoas passaram a receber muito menos dinheiro e elas tinham que fazer a opção em que deixar de pagar. E essas contas normais, diárias, como de luz, de gás, de telefone, olha, a queda do número de assinaturas, de revistas, de canais, é uma coisa muito incrível. É muito grande, realmente, porque há um empobrecimento neste momento da pandemia generalizado de todo o povo brasileiro. O doutor Francisco, bom dia, Vitor, aqui. Como, qual é a recomendação para quem está nessa situação com dificuldade para pagar uma conta? As concessionárias, principalmente de água e luz, isso, claro, depende de cada estado, mas deram essa opção, né? De deixar de pagar ou de transferir o pagamento para depois da crise, dar um período aí de abatimento e a opção para o consumidor acertar as contas depois, passar da crise. Essa é mesmo a melhor opção, se houver essa possibilidade, esse canal de negociação com as concessionárias? Deixar o pagamento para depois da crise ou é melhor fazer um esforço e quitar logo tudo que está em débito? Não, a população de baixa renda precisa efetivamente ter o dinheiro até para o alimento diário. As concessionárias, muito bem orientadas pelo governo e sabidamente, deram essa prorrogação para essas pessoas poderem efetivamente pagar. Eu entendo que a população precisa de reservar o dinheiro primeiro para o alimento, para sustento da sua família e, posteriormente, progressivamente, pagar essas contas. Aqueles que possuem uma reserva um pouco maior e têm condições de pagar, devem sim fazê-lo para não acumular depois. Porque a gente não tem uma noção exata para que momento eles vão voltar a cobrar essas diferenças, esses valores, que as pessoas que não estão envolvidas nos programas sociais pagam normalmente essas contas. Então, possivelmente, de alguma forma que não está ainda muito clara, essas concessionárias irão sim cobrar essas contas parceladamente ou vão incluir as próximas contas em parcelas. Não há uma definição correta ainda. É isso que a gente entende que deve ser feito. Doutor, essa pesquisa do Instituto Locomotiva deixa claro também quais as principais contas adiadas, talvez carnês de lojas, mas não necessariamente as com juros mais altos, como cartão de crédito, cheque especial? Sim. Essas três que você citou especificamente, boletos de compras parceladas, carnês, aqueles carnês de pagamentos, financiamentos bancários, cartão de crédito e cheque especial, são as três muito afetadas. Porque as outras, o cidadão já vai ficar sem pagar porque houve uma concessão efetiva. Agora, faltando dinheiro no bolso para alimentar a família, ele vai pagar um carnê de uma loja? Não vai. É preciso entendimento também dos comerciantes, é preciso de haver aí um bom senso das pessoas concederem prorrogações, fazerem ajustamento, fazerem condições. Mas é hora de negociação. Os lojistas, os industriais e o nosso povo precisa negociar agora com os seus credores. E quais as dicas nesse momento, doutor, da negociação? Existem alguns pontos aqui que o consumidor deve ficar atento para não cair em pegadinha ou mesmo não fazer um mau negócio na hora de negociar a dívida? Nós temos previsto aí no Código Civil Brasileiro o motivo de força maior, que é uma pandemia generalizada. Então, o devedor desses carnês ou dessas contas, especialmente em bancos, tem que pressionar os seus credores para que eles concedam carências, alarguem os prazos para que isso possa efetivamente eles conseguir depois no futuro, assim que retomado e os salários se recompuserem. Nós temos aí quase 8, 10 milhões de pessoas que tiveram seus salários reduzidos de alguma forma pela MP936. Então, isso vai impactar profundamente todo o comércio. E essa retomada após o período de pandemia, ela será lenta também. Não adianta nós entendermos que daqui a 90 dias acabou toda a pandemia e tudo vai se retomar na mesma hora. Não, isso vai voltar progressivamente. Os próprios comerciantes terão muitas dificuldades com seus aluguéis, para pagar os seus funcionários. Há uma dificuldade. Essa pesquisa do Instituto Locomotiva veio no momento, efetivamente, até para as pessoas pensarem um pouco mais e entenderem tudo isso que está acontecendo. Muito bem elaborada, muito bem feita, muito interessante. E, doutor, apesar desse motivo de força maior do momento para acabar adiando o pagamento de uma conta, essa negociação um pouquinho mais lá para frente deve acabar esbarrando com juros muito altos. Será que vai ter como também tentar negociar um juros possivelmente abusivo? Ah, com certeza. Muitas vezes, essas empresas de crédito e alguns bancos operam com taxas de juros absolutamente extorsivas. E o devedor, o povo, vai ter que negociar isso de uma forma muito serena, muito objetiva. E aqueles que não estiverem conseguindo, já existem decisões pelo Judiciário, pelo Brasil, afora, concedendo suspensões de pagamentos, reduções de aluguéis. Então, é preciso de ser bem focado nesse assunto para conseguir colocar em dia e não deixar esses aproveitadores de situação se beneficiarem com taxas de juros extorsivas. Eu acho que um carnê pode ser concedido uma carência, até mesmo sem a cobrança de juros, ou um banco pode também conceder algum benefício, porque é um momento de gravidade total. E uma outra situação muito preocupante, doutor, é em relação às escolas. As escolas particulares têm uma inadimplência crescente. Isso já vinha acontecendo naquele momento mais grave da crise econômica, que nós tivemos dois, três anos atrás, e agora esses índices voltaram a subir. Muitos pais não têm conseguido manter as mensalidades. Nesse caso, qual que é o procedimento? As escolas têm o direito de remover o aluno, de expulsar a criança do colégio ou não? Como funciona essa negociação? Porque é um caso muito delicado, por envolver um menor de idade, uma criança ou um adolescente, é algo muito delicado. Qual que é a recomendação e as previsões nesse caso? Pois é, você tocou num segmento extremamente complicado. Nós, da Fradema, que somos consultores de empresas e mantemos diversos clientes na área de educação, na nossa carteira, elas, escolas, já vinham com uma dificuldade extremamente grande anteriormente. Dificuldade de caixa, dificuldade de se manter, diminuição de volume de pessoas pagando. E agora, com essa pandemia, que também agora o aluno efetivamente não pode pagar mesmo, essa dificuldade deles vem se agravando com uma intensidade brutal. As escolas não podem expulsar alunos por falta de pagamento, não podem impedir que eles continuem estudando. Muitas delas, e de forma muito errônea, impedem a renovação da matrícula no exercício seguinte. Isso eles fazem de uma forma arbitrária, de uma forma sem comunicados, de uma forma de pressão pessoal. E, neste momento, é a negociação. Esses pais devem procurar essas escolas, fazendo uma confissão de dívida, sem juros e sem correção, para pagamento posteriormente em 6 parcelas, em 10 parcelas, 12 parcelas. É o caminho. E a gente sabe perfeitamente o quanto essas escolas, essas unidades particulares, têm sofrido no Brasil com atrasos na área tributária, atrasos de fornecedores. É muito incrível. É um segmento muito sofrido no Brasil neste momento. Como muitos outros, infelizmente. Doutor Francisco Arrigue, consultor tributário, conversou com a gente sobre o fato de 91 milhões de brasileiros estarem deixando de pagar ao menos uma conta nesse mês de abril, devido à pandemia. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa terça-feira e até uma próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade. Obrigado.